E Márcio Ricardo! Pô, do marido não, não é possível isso aqui. Que é uma água antes, que é uma voz... Desfibrilador. Desfibrilador, peraí que eu vou pegar. Aqui, ó. Cerebrei! Só botar de ser massagem na mensagem! Isso é resistência! Cês acreditam que um dia chegar em mim e disseram assim, Márcio, eu acho que a gente devia dar uma segunda chance pra esse atual presidente que tá no poder. Eu falei, hã? Márcio, Márcio, tá ligado esse cabelão grande que tem aí? É sério, Márcio, tá feio. Corta baixinho pra ficar bonitinho. Eu falei, como é que é? Márcio, Márcio, tá ligado esse negócio de rap, de poesia que cê faz aí? É sério, Márcio, isso é coisa de vagabundo. Mas vai procurar emprego. Eu falei, hã? Márcio, 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 tá ligado esse negócio que a gente falou? Eu falei, o que cê acha? O que cê acha disso tudo? O que eu acho é... Calma, eu vou explicar pra vocês. Tem gente que pergunta, porque eu sempre digo teves. Em resposta, se liga só, é que quando escuto merda, sinto que eu admiro pra evitar que o indivíduo continue falando bosta. Não cê tá ligado que é difícil escutar, ficar calado e aguentar tudo no seco. É que cê é aleatório, é um revídeo pra otário que se acha uma oral, mas nem pisa lá no gueto. Eles atacam jab, eles provocam jab. Só que quem bate de frente com o mundo, desvia bem fácil. O revídeo é no rap. Eles só falam jab, sem argumento. Jabil Márcio, corta seu cabelo. O que tá feio? Arruma emprego, toma jeito. Sem receio, eu só respondo teves. Eu tento colocar a cabeça pra farada do mundo, pra ver se consigo respirar um pouco mais. É tanta coisa que consome e me lembro do Gabriel. Que a paz é contra a lei, a lei é contra a paz. E condições tem que fazer pra você entender que a gente contra a gente te fuder é. É um pecado incoerente que pagamos pelo web, nos relatos eles matam em você, não. Não foi engano, nem acidente. Pois quando morre alguém, é sempre do lado da gente. Cê sabe o motivo da TV nunca mostrar os meus raps? Vou explicar. É porque eu sempre sinto o nome desses lixos, pra que apenas fique fixo na sua cabeça, que eles te matam como verme. Eles tão pouco se fudendo, e você tá no veneno, e muitos pagãos de pleno, mas na goma tá na pede. Sempre, nós tá perdendo nosso sangue escorrendo. Finge que não tá vendo os covardes, nós percebemos. O cheiro dos peixes ou cifrões, derrama o sangue por entre nós. Gueto é lei, não por roupa fé. Nos dá caminho, os orixás. Caminhos te mostram percepções, e você ignora verdadeiros heróis. Você pede paz, e apoia vilões, eles só te enganam e roubam a sua voz. Pra ele, nós tira, menos oito. Pros pretos, é tipo oitenta. Pá! Bala sem respostas expostas no ápice dessa doença. E quem presidir no presente, pede fascismo, é fato. E na lei da rua, o lance é racista queimado, revide e não viu alguém se apreste atenção. É que nós tá bem cansado de um mundo cheio de cuzão, e foda-se o corcunda. Quando o lance europeu se desabraça, é que onde tem fome e pobreza atualizam a page do Face disfarça, se ensaneamento básico, transporte uma bosta, atiram por trás covardes. No país onde vestem a arma, sem educação, o destino é grade. Eles corrompem religiões com ideologias pessoais, e nisso eles movem milhões pra um precipício fatal. É, vimos em guerra quem torra na terra, os cifrão são os brancos, dizem que Deus é brasileiro. Depois das últimas eleições ele pensa, nem ferrando. Cuidado com o luto, estamos em tempo de luta, e quem chama merda de mito, não caga mais pela bunda. Tem gente que diz que gosta dos versos que eu faço no rap. E pra quem fala merda de nós, eu só respondo... É merda. Dex. . . . . . . Aplausos